Olha pra madrinha, calma, o Flamengo vai fazer gol, tá um a um, tá empatado, calma Não acredita não que o Flamengo pode virar o jogo? O Pedro O Pedro, o que que tem o Pedro? Tá jogando ele, tá não Foi dar uma barrigada O Pedro não tá jogando, por quê? Foi o treinador que retirou o Pedro? Foi dar uma barrigada Ou o Pedro quis dar uma barrigada, igual você para às vezes pra dar? Tá machucado Tá machucado? Tadinho, né filha? Se o Pedro estivesse jogando, já tinha saído um gol, né? É A machucado, cabe o gol, as carretas É, mas a Cris tem que fazer gol, né? A pior é ele, o psiquiatra, as carretas, pra trás, pum Imagina Lembraram? Aham Foi sábado, foi... Tem muito tempo já? Muito tempo isso, caraca Pro atuador vai ser gosto de bicicleta, né? A chiqueira, as carretas, não dá Ihhh, não faz isso que o rapaz tem família Ihhh, ihhh, vai Me dá porco, porra Olha o palavrão Tá sacanagem Tem que xingar Tem que xingar Tem que xingar Tem que xingar, não Tem que Não tem que xingar, não Não tem que xingar, não Eu não tô te estressando, não Mas você não tem que ficar xingando, não Peraí que xingar Sete minutos, eu seguro o tempo É Um a um, raça em Flamengo O Flamengo conseguiu montar, e bom contratar Entra Vinti 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 Expulsando ali Vinti